Nossa, aí que se afumada. Tá, calma. Só tô conversando com a senhora como gerente da Capri. Sim. A Ronda do Consumidor está em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Estou no bairro Sagrada Família. Ao meu lado está o Luiz, Washington Luiz, consumidor da loja Capri Móveis, que fica na Avenida Silviano Brandão. Em 13 de maio, o Luiz comprou na Capri Móveis uma mesa, pagou R$ 2.150,00, sendo na entrada R$ 1.000,00 e o restante no ato da entrega. Acontece que cerca de dois meses depois, em julho, eu tô com as datas aqui, deixa eu abrir o relatório, que fica mais fácil pra eu descrever a vocês. No dia 10 do sete, o vidro da mesa apresentou uma trinca, né? Apareceu quebrado, certo? É, trincado. E aí você entrou em contato com eles? Entrei em contato com eles. O que aconteceu, Luiz? Falei, como eu não tenho menino pequeno em casa, do nada a mesa apareceu a trincada. Entrei em contato, né, com a gerente Mônica. Falei com ela, mandei um vídeo pra ela. Falei assim, olha, o que aconteceu com a mesa aqui? Ela simplesmente virou pra mim e falou, olha, o que você arrumou com a mesa? Aham? Falei, não, não arrumei nada não, rei. Ela falou assim, a mesa ficou no sol, exposto. Falei, não, mas fica quieta. Eu não passo roupa em cima, não faço nada. Sim. Aí ela falou assim, não, mas a gente não cobre mesa não, não cobre vidro não. Olha, ele só anotou, ela foi, printou a nota e estava realmente na nota, que eles não cobre vidro. Certo. Aí eu solicitei pra ela, falei assim, olha, Mônica, se fosse um erro meu, eu seria muito honesto falar com você que fui eu que quebrei o vidro. Se você poderia me indicar algum lugar pra colocar. Tem como você mandar alguém aqui pra avaliar, alguém, algum técnico que possa avaliar? Não, a gente nunca teve problema com isso. Entendi. Em momento nenhum que resolveu um problema. Certo. E aí, pessoal, acabou que o Luiz, pra ter o problema resolvido, contratou o serviço de um técnico e ele disse que o defeito, o trincado, era por causa de quê? Aí ela mesmo, primeiro eles me cobraram 800 reais. Certo. Pra consertar tudo. Falei, eu não vou pagar. Sim. Aí ela foi e me mandou um telefone de um rapaz que mexe. Ela falou assim, olha, se você quiser olhar com ele pra ver se vale a pena. Sim. Eu entrei em contato com ele, ele falou que faria o serviço pra mim e cobraria 450 reais. Beleza. Aí eu contratei o serviço dele. Sim. Só que na hora de retirar o vidro quebrado, ele percebeu o motivo da trinca do meu vidro. Ok. Eles parafusaram a mesa e o parafuso atravessou a base da mesa. Se eu não me engano, foram cinco ou quatro parafusos. Ok. Tudo varado. Inclusive, foi tudo filmado, tem foto, tem tudo. Sim, sim. Esse foi o motivo da trinca. Certo. Então, gente, vamos lá. Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Dizem por aí que vidro não tem garantia, né? Só que vamos ver o que diz o texto legal. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em vidro é um produto durável, certo? Em Cílio II. 90 dias tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. No texto legal, não faz exceção a determinado produto. Não diz assim, fornecimento de produtos e serviços duráveis, exceto o vidro. Não. O que tem que ser averiguado para o exercício da garantia? Se há responsabilidade do consumidor ou não. O técnico, que é a pessoa apta para expedir esse tipo de visão, de opinião, se eu posso chamar assim, posicionamento técnico, ele diz que não. O problema do trincado do vidro é por causa de um defeito de instalação. Então, sendo assim, a Capri Móveis deve ser responsabilizada. Nós vamos agora, então, até a loja. O consumidor pagou 450 reais. Responsabilidade da loja. A loja tem que fazer o ressarcimento, certo? Ok. Vamos lá para ouvir deles o que eles têm a dizer. Oferecer a eles isso que eu chamo de oportunidade, de se manifestarem. E aguardando, esperando, na esperança, né? Esperando que seja um caso resolvido em mais uma ronda do consumidor. Acompanhem vocês. Estamos chegando a Capri Móveis. Deixa eu ver quem pode conversar comigo aqui. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Bem Mendes, da Ronda do Consumidor. Tem um consumidor de vocês aqui, um problema de prestação de serviço. Quem pode conversar comigo, por favor? Tá. Qual é o nome dela? Mônica. Eu aguardo. Obrigado. Bem Mendes, da Ronda do Consumidor. Isso. Vamos aguardar a Mônica, gerente, que vai nos atender aqui. Bem Mendes. Bem Mendes. A Mônica, que é a gerente aqui da nossa loja, ela não é responsável pela loja, porque são cinco lojas no caso, né? Aí, aqui no ambiente, que é essa loja aqui, se você quiser, eu até te mostro. Que é lá onde fica o nosso chefe, você pode conversar com ele. Se puder chamar, então, para que ele venha aqui, porque foi aqui o lugar é... Exatamente. Tá? Por favor. Tá, obrigado. E aí, Mônica? Senhora, aqui é a Mônica? Boa tarde, tudo bem? Deixa eu conversar com a senhora aqui, só um minuto. Eu não aceito. Não entendi? Eu não aceito essa fumada. Tá, calma. Só estou conversando com a senhora como gerente da Capri, tá? Para a gente tentar encontrar uma solução aqui para o problema do consumidor. Faz favor aqui, Luiz. Luiz. Eu queria pedir para nós. Fique tranquila. Não posso. Tá, eu entendo, só que a gente está fazendo uma gravação, uma reportagem, tá? Eu sou jornalista. Se a senhora mantiver essa postura que a senhora está tendo, vai tudo se resolver da melhor forma possível. Pode ficar tranquilo. O Luiz, ele comprou no dia 3 do 5 aqui, uma mesa, certo? A senhora está ciente da compra dele? A senhora está ciente do que aconteceu? Também. O que que foi? Ele falou, mandou mensagem para mim, com que a mesa dele o vidro quebrou. Certo. E aí a senhora sabe também que foi um técnico lá, inclusive indicado por vocês mesmos, e atestou que esse trinco, esse quebrado, foi por ter feito de instalação? Bom, isso aí foi um serviço terceirizado que eu passei para ele, para ele fazer um orçamento, né? Entendi. Se valeria a pena ele pagar a nossa empresa para fazer, ficaria mais caro e, na gentileza, passei a se contar. Certo. Então, o que foi atestado lá por esse profissional é que houve um defeito de instalação. Sim. O parafuso, não é? É, os parafusos vazou a mesa, a base. Na hora de se instalar, os parafusos vazaram, o que causou, então, esse atrito e o fato de quebrar a tampa do vidro. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, então, isso é responsabilidade da empresa, da Capri, porque o artigo 14 dispõe que os fornecedores são responsáveis por todo prejuízo, todo o dano causado aos consumidores. Mesmo no vidro? Isso, independente de ser vidro ou não. Por quê? Porque até existe realmente esse mito, né? De que vidro não tem garantia. Todo produto no Brasil tem garantia. Todo produto e serviço. O que, para se afastar a obrigação de garantia do fornecedor, tem que se provar que a culpa é do consumidor, o que não parece ter sido esse caso. Se houve um defeito de instalação, independentemente de ser vidro ou não, a Capri deve ser responsabilizada. Por quê? Porque o consumidor não pode arcar com esse ônus, com esse prejuízo, de ter que pagar uma outra tampa por um dano que não foi causado por ele. Então, hoje, a gente só está vindo aqui à Capri para apresentar o artigo 26, né? A senhora deve ter o Código de Defesa do Consumidor aqui. O artigo 26 dispõe exatamente sobre isso. Aqui, ó. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias tratando-se de fornecimento de serviços de produtos durários. Se a compra dele foi em 13 de maio, em 10 de setembro, ele entrou em contato, ainda estava dentro do prazo de garantia. Foi quando aconteceu. O que a gente gostaria hoje é que a Capri, então, se responsabilizasse por fazer o ressarcimento que o consumidor quer, né? Do valor de R$450,00. O consumidor fala que o vidro não tem garantia. Onde? Ah, eu não vou lembrar. Mas tem que eu pesquisar ali. Mas o vidro não tem. Então, pelo tempo que eu tenho de empresa de imóveis, não tem garantia em vidros. Ok, a senhora pode pesquisar. Está até no nosso contrato que ele assinou. Entendi. O primeiro item lá está. Não tem garantia. Vidros não tem garantia. Entendi. A senhora pode. Eu tenho todo o tempo, o consumidor também tem, a senhora pode folhear aqui, a senhora não vai encontrar. Não existe no Código de Defesa do Consumidor nenhuma excludente para nenhum produto para que não se tenha garantia. Você vai entregar um guarda-roupa, o cliente quebrou o espelho e ele falar que é defeito? Não. Se o cliente quebrar o espelho, ele não tem garantia. Mas como é que prova que é ele que não quebrou? Muito bem. Aí a empresa tem que expedir, então, um laudo comprobatório de que não é responsabilidade dela. O Código de Defesa do Consumidor é de responsabilidade objetiva, esse artigo que eu citei para a senhora. Então, a empresa teria que dizer o seguinte, fazer um laudo no produto, dizendo que aquele defeito ali foi responsabilidade exclusiva do consumidor. Então, aí afastaria a obrigação de exercer a garantia. O que não é o caso. A empresa, tanto a empresa não emitiu esse laudo, não fez uma inspeção no produto, quanto o técnico, de acordo com as alegações do consumidor, o técnico que lá esteve afirmou que o defeito foi decorrente do defeito de instalação. Mas esse técnico é uma pessoa que nem trabalha para nós. Entendi. É um serviço terceirizado, ele pode falar o que ele quiser, você concorda? Tudo bem. Então, a empresa deveria ter feito o quê? Quando o consumidor entrou em contato, vocês deveriam ter enviado lá, até a casa dele, um profissional de acordo com o entendimento de vocês, com a expertise que vocês julgam que esse profissional deveria ter, e ele faria esse laudo. Que o consumidor também pode fazer um outro laudo de conta-prova. E isso, em uma demanda judicial, seria posto em controvérsia, certo? E seria decidido por um perito judicial. Mas o ponto que nós estamos aqui agora, Mônica, é o seguinte. A gente quer ofertar, em nome do consumidor, a capa, a oportunidade de fazer o ressarcimento, uma vez que houve esse defeito de instalação no produto, que ocasionou esse prejuízo ao consumidor, que se faça esse ressarcimento de R$ 450,00, dá o caso por encerrado, o consumidor fica satisfeito, a empresa mostra, passa uma imagem para o mercado de quem resolve o problema dos consumidores. E se encerra, por casos contrários, aí a gente teria que, pelos caminhos judiciais, e pela análise que eu fiz nesse caso, dificilmente a capa conseguiria reverter isso em juízo, sabe? A senhora pode acampar isso? A senhora poderia, por gentileza, fazer isso? A gente aguarda? Tá, tá um minutinho. Obrigado. A senhora pode dizer a ele que é a ronda do consumidor, tá? Obrigado. Vamos aguardar, então. A Mônica vai passar ao seu superior. As alegações do consumidor são essas. O artigo é muito claro, tanto o artigo 26 quanto o artigo 14. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de produto, se tratando de serviço, o artigo 14. Então, é o que eu disse à Mônica e à Luiz. É muito mais fácil, nesse momento aqui da mediação, se a empresa opte por resolver o seu problema, uma vez que, ao que tudo indica, com o depoimento de um técnico, que é um defeito de fabricação, acho que é melhor a empresa optar por resolver isso aqui agora, do que deixar ir para a justiça, ter um custo muito maior ao final de um processo e, em juízo, o Código de Defesa do Consumidor sempre prevalece. Então, vamos aguardar aí o que a Mônica consegue fazer para o Luiz. Não é o dinheiro, cara. Sim. Entende? Eu quero enfatizar aqui a forma que eles tratam, gente, consumidor. Sim. Podia ser 100 reais, cara. Sim. Mas eu ia brigar pelos 100 reais. Concordo com você. No momento nenhum eles foram parceiro, amigo, vamos lá tentar, vamos ver o que é. Certo. No momento nenhum, sabe, eles falaram assim, não, nós vamos andar aí, vamos avaliar. No momento nenhum, cara. Não houve isso, né? Não. Eu te parabenizo, Luiz, eu acho que é muito importante o que você está fazendo e eu sempre falo com os consumidores que participam da Ronda. Quando vocês trazem o caso de vocês à Ronda no consumidor, vocês estão lutando por direito próprio, mas também estão levando cidadania a muitos outros. Porque tem muitos consumidores que estão assistindo as reportagens que desconheciam o seu direito e se sentem motivados a lutar pelo direito. Então é justamente isso que acontece. E eu vou falar a verdade, eu reclamo em tudo, cara. Tá certo. Esse dia eu comprei um trailer, trailer que vem cinco trailers. Nós estávamos na rodinha de cinco. Sim. E era um para cada um, vem quatro trailers. Ué, não faz sentido. Não, está errado, cara. Está errado. Eu entrei lá no saque. Sim. Fiz reclamação, a menina pediu o código, pediu tudo, mandou uma caixinha de trailer que eu me lembro, cara. Eu reclamo em tudo, cara. Tá certo, isso é cidadania, né? Exercer cidadania é exatamente isso. Eu sou de uma corrente de direito que acredito que a democracia é a capacitação da sociedade, dos cidadãos, do povo, nas decisões, na construção das decisões do Estado. Então quando o povo participa dessas construções lutando pelo seu direito, isso é exercício de cidadania. Meus parabéns mais uma vez. Mas se todo mundo reclamasse, vocês iam ter muito trabalho. E muito bem, deixa pra lá, né, senhor? Infelizmente. É, deixa pra lá, deixa pra lá. Igual, ah, já paguei esse via, deixa aí. Ah, não deixa não, cara? Não, tá certo, tem que lutar. Acho que é um compromisso até com as gerações futuras também, né? Então te parabéns, é isso mesmo. Não foi ganhado, eu não ganhei a mesa. Sim. Não, eu paguei por ela. Sim, tá certo. Conversei com ele o seguinte. Sim. Eu tenho a mesa em estoque, ele poderia estar trocando por ele na semana que vem, tá? Mas, igual ele falou, vidros não tem garantia, mas vou conferir no ato da entrega. Entendi. É o que ele assinou. Tá. Aí nós vamos falar agora, então, Mônica, do artigo 51. E eu vou contar com a sua gentileza de novo, de deixar o... como é o nome da pessoa? Da pessoa que está conversando com você. Com Lúcio ou com Lucas. Esse texto. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios ou defeitos de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncias ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Então, essa é uma das cláusulas do artigo 51, dos incisos, que chama essa cláusula que vocês colocam no contrato de uma cláusula nula. Mesmo que o cliente tenha assinado essa cláusula aí, ela é nula de pleno direito. Por quê? Porque é uma cláusula que atenta diretamente a um dispositivo que protege o consumidor, que é o artigo 26. Então, ela não tem sentido nenhum. Se a senhora quiser informar isso para os superiores a senhora, dizer que não existe isso, há um defeito de fabricação, de instalação, então a empresa tem que ser responsabilizada. Se ainda eles permanecerem redutivos, a informer o consumidor, vai haver um processo judicial. Entende? E, em processo judicial, o custo pode ser até maior. Sim, claro. Se puderem fazer o ressarcimento de R$ 450, eu acho que passa até mais, passa até uma imagem melhor para o mercado. Por quê? Porque a gente entende que problemas podem acontecer em uma prestação de serviços como essa. Mas é a forma como a empresa, o fornecedor, vai resolver esse problema. Mas ele está fazendo melhor do que pagar o conserto da mesa? Então, mas pode não ser o melhor para o consumidor. Vamos ver se o consumidor... Não tem problema, eu acho que ele troca. Aí, igual o que ele mostrou lá, estava mal colado. Ele falou assim, olha, tinha uns quatro pingos de silicone. Ele falou assim, olha, isso não existe, você tem que vedar a mesa. E aí o cara falando comigo. E eu não entendo nada. Aí ele falou assim, olha aqui, ó. Nas fotos tem os pingos, ele falou assim, olha, só fizeram pingos de silicone. Isso não existe. Tem, tem, tem. Tem, tem os vídeos também. A gente só mandou o vídeo do quebrado e essa mesa, justo essa que ele comprou, a gente nunca fez o quebrado. Eu falei com ele. A empresa foi um pouco mais adotiva em questão de trocar. Porque a gente nunca teve problema de trocar de troca de mesa de vidro ou não. Entendi. É, infelizmente houve a primeira vez, né? Depende do consumidor aceitar ou não, né? Pode aceitar o produto equivalente ou não. Ele já está no direito dele de fazer a exigência do ressarcimento. Aí vamos ver qual que vai ser. É, pode ser 50 reais para o conserto do rapaz. Está vendo? Os parafusos vazou. Isso aqui faz o vidro quebrar. São parafusos da fixação da base. Olha lá. Aqui, olha. Ele passou do limite. Aí, quer dizer, se você apoiar qualquer coisa aqui em cima com o vidro, ele vai apostar no vidro e vai quebrar. O que fez o vidro quebrar foi esse parafusos. Só pingou o silicone. Quando ele virou a mesa? Não, quando ele arrancou o vidro. Ele não virou, não. Ele arrancou, né? Olha lá, está em pé. Ou seja, os caras que parafusou esse pé, não sei se apertou demais, o que eles arrumaram lá, vazou os parafusos tudo. Está vendo? Eu vou ver esse vídeo aí depois. Está. É melhor os 450 reais. Até porque o consumidor já teve esse gasto, né? Tá, porque você já pagou o conselho da mesa. E o outro também. Se o vidro quebrar de novo, eu vou correr atrás de quem? Do cara que me instalou, entendeu? Entendi. E eu, para mim, acho melhor. E para trocar mesmo também, não tem problema. Mas se eu tiver esse problema, eu não vou... Mas aí no caso dele, que eu já arrancou, não vou juntar, né? Que aí já é o serviço dele. Então, se quebrar, eu vou recolher, eu vou falar com ele. Lucas, o cliente Luiz, ele já pagou para consertar a mesa. Esse... Não, esse serviço terceiro usado que eu indiquei para ele. Ele pagou 4 reais. 4 reais. Já ele mostrou o vídeo aqui, ele já arrancou o vidro todinho para colocar o... Ele já gastou. Porque se a gente trocar na cabeça dele, é o seguinte. Se a gente trocar a mesa e continuar com o mesmo problema do vidro, entendeu? Que aí ele vai ter que recorrer a nós de novo. Já que ele pagou uma outra pessoa para consertar, aí ele vai recorrer ao Vanderlei. Entendeu? Tá. Quanto? Não, beleza, então. Vou passar para ele aqui. Vou te mandar aí. Tá ok, então? Falou, tá. Ele falou assim para você mandar para mim o vídeo dele, o áudio dele falando do trapuzo, da maculagem, essas coisas. Eu te mandei, não? Mandou só o áudio. E a foto que você mandou foi só do vídeo instalado. Aí do Vanderlei, tudo que o Vanderlei fez, entendeu? E aí até sábado ele faz um fixo para você. Você pode dar esse prazo até sábado? Pode ser. Tá ótimo. Melhor, né? Fica mais fácil. Não, para mim tá tranquilo. A Mônica é de boa. É. Percebi a sua educação. Vai lá, senhor. Não, mas a imagem que você está passando é de ser uma pessoa bem centrada, autocontrole, isso é muito bom. Eu resolvo tudo, né? Muito bem, meus parabéns enquanto profissional. Eu não posso passar por cima, né? Correto, correto. Mas meus parabéns pela sua postura profissional. Então você passa para, você vai mandar para ele, para o meu avô. Eu tenho animadizado. Tem aqui? Então tudo bem, tá? Bom. Obrigado, Mônica. Obrigado a você. E sábado, quando tiver tudo certo, a gente reporta a audiência também. Combinado? Eu te mando ouvir. Obrigado. Vamos lá, Luiz. Obrigado, até a gente. Até a gente. Obrigado. Quisera eu que todas as mediações da Ronda fossem assim, tranquilas, respeitosas e com um êxito ao final. Luiz, a gente sempre termina gravando, tá? Sim. Então foi feito esse acordo. Até sábado será feito o PIX no valor de R$ 450,00 para a conta do Luiz. Olá, estou aqui para agradecer ao Ben Mendes e a toda a sua equipe pelo suporte que eles me deram ontem. Eu fiz uma compra uns três meses atrás na loja Capri Móveis, onde eu tive um problema com uma mesa que o vidro quebrou sozinho. Tentei de várias formas, amigavelmente, resolver esse problema. Mas sem êxito. Então eu entrei em contato com eles e de prontamente vieram me atenderam. Foram muito rápidos. Questão de três dias me atenderam. Fomos lá, resolvemos o problema. Quero agradecer ao Ben Mendes pelo suporte que ele me deu. Quero agradecer também a loja Capri Móveis, que cumpriu com o acordo. Depositaram o dinheiro hoje. A quantia que eu já tinha gastado no conserto da mesa que eu consertei do meu bolso. E estou passando aqui fazendo esse vídeo para agradecer e para deixar claro que nós, consumidores, nós temos os nossos direitos. Às vezes a gente não tem conhecimento. Então a gente perece por falta de conhecimento. Então o Ben Mendes prontamente veio lá, me ajudou e foi um sucesso. Obrigado a sua equipe, obrigado, Ben Mendes. E que Deus abençoe que continue assim esse seu canal, continue assim brigando pelos consumidores. Se nós temos direito, nós temos que brigar por eles. Obrigado. Um forte abraço. Direito dele, já que houve a alegação técnica de que um defeito é de instalação, a empresa reconheceu isso e é a melhor forma de se resolver uma demanda de um consumidor. Porque vocês viram ali como termina, termina com o clima ameno, pacífico e passa uma boa imagem no mercado. Algo mais que você queira dizer, Luiz? Alguma dúvida? Está tranquilo? Queria agradecer mesmo a atenção de vocês. Obrigado aí. Espero que todo consumidor que se sentir lesionado, ele tem que correr atrás dos seus direitos. Não é pelo valor, volto a enfatizar, não é o valor, mas é a forma que eles tratam a gente. A hora que você comprar, eles te oferecem o mundo, te tratam bem e tudo. Mas na hora que você tem um problema, é uma dificuldade, sabe? Então eu agradeço, bom que foi resolvido, né? Amigavelmente. Muito obrigado pelo serviço de vocês. Imagina, eu que agradeço a confiança da rua no consumidor. Parabéns por lutar pelo seu direito. Obrigado. Eu quero te fazer uma pergunta, você pode me responder se posso, se me autorizo ou não. Posso falar qual a função que você exerce? Pode. É um policial militar do estado de Minas Gerais, lutando aqui pelo seu direito também, fazendo valer o seu direito também. A gente está muito mais acostumado a ver policiais militares lutando pelo direito dos outros. E é muito bom ver um militar lutando por direito próprio também, como consumidor. Isso passa aí, eu espero, boas imagens e bons exemplos para a nossa audiência. Muito obrigado, viu, querido? Parabéns, viu? Obrigado. Direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor.